Ô louco, é o ZQK aqui, fala ZQK, beleza? Beleza? E aí Bita, beleza? Cara, eu fiz uma brincadeira com sua equipe no primeiro jogo ali, que deveriam trocar de nome pra Pro Gaming ZQK, cara. Você tá jogando demais contra o Nice Helmets. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Valeu. Mas é questão de função mesmo no mapa. No que geralmente eu dou back pra todo mundo, então... É, a gente percebeu que você tava jogando de Coringa, tanto na NUC quanto na TREM, né? Essa é a tua função mesmo na equipe. É, a minha função de CT é geralmente essa. Eu dou o back pra todo mundo. Enquanto de terra eu pego mais ecoado, eu fico meio que organizando o time. Beleza. Cara, queria falar com vocês também sobre o XCL aí, o campeonato de vocês que estão jogando. Eu que tô entrando agora nesse cenário da XCL, eu quero saber como é que tá sendo o campeonato. Já tá acabando, né? Na verdade, tem poucas partidas. Depois vocês se enfrentam em playoffs, é isso? Ou é só por pontos mesmo? Não, é playoffs. Os quatro primeiros classificam e fazem uma melhor de três. Tem a semifinal e depois final... Não sei se é MD3 ou MD5, preciso ver. Mas semifinal é MD3 e final acho que é MD5. Beleza, e... Acho que é domingo agora. Domingo agora já? Se não me engano. Sim. Beleza, então. Bom, além de campeonatos no Brasil, a gente tem a equipe do NiceHelm, que tá indo agora pra DreamHack Valência. Quero saber quando é que o TD pretende voltar, participar desses campeonatos, se for falar do Brasil, cara. Como é que tá a expectativa de vocês aí? O treino? O treino? Não, eu queria voltar o quanto antes, só que a gente tá arrumando a line ainda, né? Tem que dar uma treinada, o cenário também precisa de mais campeonato. O Felps foi adicionado a line permanentemente ou tá de complete ainda? Não, o Felps tá no time. Tá no time. Então, se encontraram os cinco jogadores agora, depois da saída do Feiro, ó, faz algum tempo já. Faz algum tempo já. Sim, é, a gente costuma tentar manter a line aí por uns meses e quem sabe jogar lá fora. Essa é a ideia. Beleza. E o que você acha da atividade da NiceHelm, do mundo pra DreamHack? Eu acho bom, eu fiquei sabendo que eles vão treinar lá fora também, né? É essencial. É um time novo, né? Mas, tá pra surpreender aí. Se tiver essas duas semanas de treino mesmo que eles anunciaram. E já que tá falando da NiceHelm, cara, o que você percebeu do jogo deles, senhor? A gente viu que vocês têm uma leitura de jogo perfeita, cara, do TD. Nas duas partidas, vocês jogaram muito bem, entendendo muito rápido o que o teu oponente ia fazer antes mesmo de eles fazerem. E o que você tem pra dizer pro NiceHelm antes que eles erraram? Você entrega esse segredo pra mostrar pra eles o que eles erraram da partida? Você conseguiu ler alguma coisa deles ali que eles estavam fazendo errado, alguma coisa assim? Eu acho que eles vão ter muita tática ainda. Eles estavam mais jogando padrão mesmo. A gente também. Só que a gente joga bastante tempo junto, né? Então é mais fácil saber o que a gente tá fazendo, etc. Mas com as duas semanas que eles vão treinar lá fora, eles vão melhorar do surdo. Quem sabe aí quando voltarem também vão dar trabalho aí pra todo mundo. Beleza. E vamos falar então sobre o quê? Tô pegando sem perguntas já, cara. Como é que você tá achando do CSGO agora? Você que tá desde o início do CSGO, jogava o Source antes. E tá desde quando o CSGO? Desde o beta? Onde é que você migrou? É, a gente tá jogando desde o beta. A gente jogou o primeiro campeonato do CSGO que teve. Foi na Copenhagen Games. Foi em 2011, acho. Foi um beta. Tinha oito times. A gente ficou em terceiro. Olha, eu não sabia se você tinha participado desse também. Eu sabia que vocês foram pro... Pra... DreamHack, né? E foram também pra SWC. Isso ou não? Isso ou não? Foi. Foi esses dois. É que esse a gente tava jogando no campeonato do Source. Na Copenhagen Games. E é Source 1.6 que tinha lá. Aí eles invitaram os times de Source 1.6. Se não me engano tinha o SK, o Mouse Sports do Source. O SK, que tinha o Get Right, Forest, etc. Aí tinha o War Games. Dignitas. Acho que mais dois times da Dinamarca. Mas foi bem... Foi tipo o Forfã mesmo, né? Porque eu tava no beta o jogo. Mas foi legal. Bacana. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui. E o jogo tem progredido bastante. Você tem alguma coisa que você gostaria de ver mudada no jogo ainda? Além da parte fora do jogo, né? Digo campeonatos assim. Mas digo do jogo mesmo. O que você acha que tá faltando? Quem sabe uma arma nova, alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que... Teve um update aí que mudou bastante. O recoil, né? Eu não consigo mais dar tap. Só consigo dar dedão. Tá meio estranho pra mim. Mas... É questão de costume, eu acho. Beleza, então. Acho que por mim eu já tô cheio de... Já foram as perguntas. Se a gente tem uma coisa pra perguntar? Vocês têm alguma notícia do... Se vai ter qualifier da SWC? Como vai funcionar os writes? Não tem ideia. Mas se não tiver qualifier... Provavelmente é só você mandar o... O application lá que... A vaga pra um time brasileiro deve ser muito fácil arrumar. É só o time ter... O dinheiro pra bancar mesmo. Sempre que a gente quis vir pra algum campeonato... É só entrar em contato com a organização. A questão é que tem que ter dinheiro, né? Exatamente. Beleza. Bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Bom. Fala agora o que você quiser. Você tem... Eu ia falar que você tem 20 segundos. Beleza. Ah. Deve ter uma coisa que eu queria perguntar. Uma pergunta aí de respeito. Você se importa se você chama de ZQK, Zequinha? Tem algum nome que eu não posso te chamar? Alguma coisa assim que eu fico... Não. Não? Tá de boa? Tô acostumado já. O Zequinha vem desde o Source. Beleza, então. Então, agora fica pra vocês que tem patrocinadores. Uma coisa pra mandar um salve. Mandar um salve pra galera. Uma coisa assim. Deu tempo. Valeu aí, galera. Acompanha. Abraço. Valeu, Lipão. Tamo aí. Quem sabe esse ano aí tamo lá fora. Lá pro fim do ano, meio do ano. Torcer. Beleza, então, cara. Valeu aí por vir dar aqui entrevista. A gente não é o melhor dos entrevistadores, eu acho, mas... Valeu. É legal sempre ouvir um pouco dos melhores jogadores do Brasil aí um pouco. Pra ver a posição deles sobre o jogo e sobre o que tá acontecendo aí no mundo. Valeu, valeu. Principalmente você aí. Da hora essa narração. Curti muito. Valeu, parceiro. Tô tentando. Valeu, valeu. Obrigado aí, então... Tchau.